Olá a todos, eu sou o Trofio Arlen. Nesta videoaula gostaria de saber uma dúvida do aluno Arlindo, onde ele perguntou como que faz quando a gente digitar um número na caixa de texto, esse número fica em formato moeda. Olá Arlindo, você está com a seguinte dúvida. No UserForms produto, estou com a seguinte questão, no testbox. Valor de venda, custo real e última compra. Como é que eu faço para colocar o símbolo de R-Cifrão? Então vamos ver como que faz isso aí. Deixa eu vir aqui para o Excel. Antes de mostrar essa programação, você tem que conhecer primeiro como é que funciona a formatação de números no próprio Excel. Então está aqui a minha planilha, deixa eu só aumentar um tiquinho aqui. Vai cortar um tiquinho do lado direito, mas não tem problema. Então por exemplo, eu tenho um número aqui, 1.087. Então eu quero formatar esse número como o que? Moeda. Então geralmente o pessoal vem cá, clica nesse botãozinho aqui, formato de número de contabilização, ele vai lá e formata como moeda. Deixa eu dar Ctrl Z para cancelar. Tem uma outra forma também, que é clicando aqui na setinha aqui, formatação de células, nessa seta, clicando aqui em moeda e dá ok. Também cai no mesmo resultado. Só que muita gente não sabe aí que por trás dessa formatação, existe um código que permite formatar esse número como o que? Real. E além de colocar o símbolo de real, permite colocar aqui os pontos de milhares, que é o pontinho aqui, mais a vírgula, para separar as casas simais. Vamos ver que formatação que ele usou aqui, por trás disso aqui, para transformar esse número aqui em real. Deixa eu dar Ctrl Z aqui para voltar. Vou na setinha aqui do número. Vou clicar em moeda. Primeiro eu clico em moeda. Está vendo o exemplo aqui? Já te mostro como que irá ficar. Para eu descobrir a formatação, que será usada lá na programação, para o que você deseja, tem que clicar aqui na opção personalizada. E aqui ele te deu aqui, tipo, ele te deu isso aqui. Quer dizer, essa formatação que ele criou aqui, com esses símbolos aqui, que permite que o número fica nesse formato que está aqui no exemplo. Então, lá no código VBA, se eu quiser que o número fique desse jeito, eu preciso saber o que? Esse código. Então, caso você esqueça o código, o próprio Excel te dá aqui, só vim aqui e pegar. Então, eu vou selecionar esse código, vou dar Ctrl C para copiar, que eu já deixo ele guardado na memória do computador. Então, lá na minha programação, quando eu colocar esse código, ele vai formatar o número como está no exemplo aqui. Ele vai colocar o R cifrão, vai colocar o ponto de milhar, se o número passar de mil ou de milhões, mais a vírgula, para separar as casas semais. Então, eu vou dar OK. Vou deletar isso aqui, foi só para te mostrar. Então, agora vamos para a nossa tela aqui de VBA, Alt F11. Eu já montei aqui, deixa eu abrir aqui, eu já criei aqui um formulário, coloquei duas caixas de texto, tá? Então, isso aqui é uma caixa de texto, porque eu vim aqui, eu aumentei o tamanho dela, para ficar mais fácil de enxergar aqui na tela. Então, vamos ver primeiro o nome, né? Então, essa caixa de texto aqui, o name dela, chama TextBox1, então eu não terei, deixei o padrão. Essa outra caixa que chama TextBox o quê? Dois. Então, você pediu o seguinte, eu vou executar aqui, vou dar o F5, você pediu para quando você digitar o número, tá? Agora digitei, quando eu trocar de caixinha, eu quero que ele coloque o R cifrão, coloque aqui a vírgula, o ponto de separado de milhar e assim por diante. Então, eu vou fechar. Então, para fazer isso, eu vou dar dois cliques na caixa aqui de texto, na primeira caixa. Ele vai abrir essa tela, deixa eu aumentar aqui. Nessa tela, então está aqui, ó, TextBox1, que é o nome da minha caixa. Aqui está o evento Change, tá? O que significa Change? Significa mudança. Mas no meu caso, eu tenho que mudar aqui para um evento chamado Exit, esse aqui, ó. Bom, quando eu escolhi Exit, ele criou então aqui essa linha de comando, e a antiga ficou aqui em cima, ó. Essa que tem o Change, você pode apagá-la, que nós não vamos utilizar. Então, eu vou apagar. E vai ficar só essa de baixo aqui. O que esse evento Exit faz, tá? Esse evento é o seguinte, ele vai executar tudo o que eu digitar aqui dentro, ó. Estou digitando qualquer coisa. Somente quando o quê? O cursor sair do meu TestBox1. Ou seja, quando essa caixa, ela perdeu o foco, a gente fala. Quando o cursor, o quê? Sair dela. Então, só para você ver aqui, ó. Eu vou digitar aqui, ó. MSG. MSG. Box. Opa. Em MSG Box, vou colocar uma mensagem aqui, ó. O cursor saiu. Então, quer dizer, ó. Eu estou no... Eu tenho o TestBox1, que é a primeira caixa. Eu tenho o EventExit. O que é o EventExit? Toda vez que a caixa de texto Box1, ela perdeu o foco, ou seja, o cursor sai dela, ele vai dar a mensagem, ó. O cursor o quê? Saiu. MSG Box. Está errado aqui. Deixa eu consertar aqui. MSG Box. Então, vamos só testar isso aqui por enquanto. Então, eu vou executar aqui, né? O F5. Vou digitar aqui qualquer coisa, ó. Quando o meu cursor está aqui, ó. Quando eu apertar Tab, ou clicar aqui no TestBox2, olha a mensagem. O cursor saiu. Indicando, então, que esse EventExit, ele só será executado quando essa caixa TestBox1 perdeu o foco, ou seja, quando o cursor sair dela. Se eu clicar nesse botão aqui, ó. Cliquei, ó lá. O cursor saiu, tá? Então, quando eu falo perdeu o foco, não é só simplesmente o cursor não, tá? Igual eu cliquei aqui, ó. O cursor veio pra cá. Se eu clicar em qualquer botão, eu também estou tirando o foco, ó. Tá? Nesse caso, o cursor tem que estar aqui dentro. Quando eu clicar aqui no CommandButton1, eu estou fazendo o cursor sair daqui e o foco vir pra esse botão, ó. Cliquei. Olha lá. O cursor saiu. Então, aqui não aparece o cursor, né? Porque aqui é um botão. Então, eu espero que você tenha entendido o que significa, né? O foco aí. Então, aquele EventExit, ele executa o quê? Quando aquele controle, que isso aqui é um controle, isso aqui é um controle, ele perde o quê? O foco. Então, eu vou fechar. Vou dar dois cliques aqui no nosso TestBox1. Então, quer dizer, o TestBox1 Exit, ele vai executar tudo que eu colocar aqui dentro, toda vez que o meu TestBox1, o quê? Perdeu o foco. Tanto é que a palavra Exit, traduzindo aí para o português, significa o quê? Sair. Ou seja, no caso, quando o TestBox, o quê? O cursor sair lá dela. Sair dela. Desculpa aí. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Então, agora sim. Vamos ao comando. Então, eu quero que quando o cursor sair, ele formate essa caixa TestBox1, o quê? Com o R cifrão, com o ponto separador de milhar e com a vírgula para separar as casas decimais. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui. Eu quero que quando o cursor sair, eu quero que o meu TestBox1, ctrl barra de espaço, para dar a sugestão aqui, tab, seja igual. Toda vez que o meu cursor sai do TestBox1, opa, deixa eu dar o OK aqui. Toda vez que o meu cursor sai do TestBox1, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual ao próprio TestBox1. Então, muita atenção aqui. Eu quero que o meu TestBox1, o conteúdo dele, seja o mesmo que está no TestBox1. Então, vou executar. Então, eu coloquei 40. Quando eu sair, repare que o TestBox continua o quê? 40. Então, por que ficou 40? Vou dar dois cliques. Porque eu estou falando que o TestBox1 vai ser igual ao quê? Ao TestBox1. Porém, eu quero que esse 40, que é o TestBox1, nesse caso aqui, ele fica formatado como cifrão. É agora que eu vou usar aquele código, né? Que eu mandei copiar aquela hora que está guardado aqui na memória. Nós temos uma função aqui chamada format, que vai formatar esse número aqui para R cifrão. Então, eu vou clicar aqui antes, vou colocar formate, abrir parênteses, que é o nome da função. A primeira coisa que ele pede, que ele te dá até algumas dicas, então vem formate, aparente, expression, que é a expressão. O que é a expressão? É aquilo que eu quero formatar. O que eu quero formatar? O meu TestBox1. Então, o TestBox1 é o que? É o expression, a expressão, ou seja, aquilo que será formatado. Se você olhar aqui, depois do express, bem pequenininho aqui, tem vírgula. Repara que tem uma vírgula aqui, então eu vou colocar vírgula. Após a vírgula, ele destacou aqui, agora vem o formate. O que é o formate? É a formatação. É aquele código que nós copiamos. Só que aquele código, quando eu copiar e colá-lo aqui, ele tem que ficar entre aspas, tá? Então, eu vou abrir aspas, vou dar Ctrl V, está aqui meu código, fechei aspas. Então, esse aqui eu peguei lá daquela tela do Excel lá. Vou fechar parênteses. Então, pronto. Então, eu estou falando que toda vez que sair, o que existe é sair, tá? O que é sair nesse caso aqui? O cursor. Então, vamos interpretar desse jeito. Quando o cursor sair do meu TestBox1, o que ele vai fazer? Ele vai fazer que o meu TestBox1 seja igual ao quê? Ao próprio TestBox1, ou seja, ao próprio conteúdo que tiver lá, porém o conteúdo o quê? Formatado. Formatado como? Com R cifrão aqui. Vamos ver se vai funcionar? Então, eu vou executar. Vou digitar qualquer número. Quando o cursor sair daqui, olha lá, formatou. Certinho? Só que no caso aqui apareceu um monte de zero. Vamos ver o que está errado aqui. Vou fechar. Vou dar dois cliques. O que está errado é o seguinte. Que lá no Excel, aqui vem ponto e vem vírgula. Não é isso? No VBA aqui é o contrário, tá? Primeiro é vírgula. E depois o quê? Ponto. No VBA aqui é sempre o contrário. Então, quando você copiar alguma formatação de lá, você inverte. Onde tiver ponto, você coloca vírgula. Onde tiver vírgula, você coloca ponto. Vamos ver agora. Vou executar. Vou colocar o número. Cliquei aqui na caixinha. Olha lá. Formatou com R cifrão. Então, repara que eu coloquei 7.777. Ele já identificou aqui que tem caso de milhar. E já identificou que tem caso de o quê? Decimais. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó. Se eu colocar só vírgula 5. Vamos ver como que vai formatar. Eu vou clicar aqui no botão, para ele perder o foco aqui, ó. Olha lá. Ficou 50 centavos. Então, automaticamente, já colocou até o zero aqui para mim. Ok? Então, vamos fazer a mesma coisa que na outra caixa aqui, no Test Box 2. Então, vou fechar. Vou dar dois cliques no Test Box 2. Aí, lembre que ele vem no evento Change. Eu não quero usar esse evento. Clica na setinha, escolhe Exit. Então, está aqui, ó. Private. Agora, eu vou formatar aqui, hein? O Test Box 2. Esse Change se apaga, porque eu não vou utilizá-lo. Quanto menos corte tiver, mais rápido fica o meu programa. Então, vamos formatar aqui, ó. Do jeito que eu fiz aqui, ó. Então, eu quero que quando o meu cursor sair do Test Box 2, eu quero que ele formata para mim o Test Box 2, que é a minha segunda caixa. Então, eu quero que o meu Test, Ctrl, Barra de Espaço, Test Box 2, Tab, seja igual ao quê? Ao próprio Test, o quê? Box 2, porém formatado. Basta olhar a linha aqui de cima, aqui, ó. Então, basta olhar essa linha aqui de cima. Então, vamos lá, ó. Eu quero que o meu Test Box 2 seja o quê? Formate. O que é Expression? Que ele destacou aqui, ó. O que vai ser formatado? O que vai ser formatado? O que tiver na caixa, Test Box 2. Então, Test, Ctrl, Barra de Espaço, Box 2, vírgula. Vou abrir aspas, né? Não esquece dessas aspas. Ctrl, V, fecha aspas. E fecha parênteses. Só que tem que trocar aqui, né? Onde é ponto, é vírgula. E onde é vírgula, o quê? É ponto. É porque no VBA aqui, ele usa a formatação, o quê? Americana, tá? No Brasil, eu separo as casas semais com vírgula. Nos Estados Unidos, não. Eles utilizam o quê? O ponto. Então, é porque no VBA, ele só trabalha, o quê? Com a formatação de número americano. Então, vamos ver aqui, ó. Então, ele só vai executar esse comando, que irá formatar o meu Test Box 2. Quando o meu Test Box 2, o quê? Tiver um evento Exit. O que é que o Exit? Quando ele perder o foco. Então, eu vou dar Executar, o F5. Então, eu vou colocar aqui, ó, 7. Aqui vai perder o foco para essa caixa, formatou. Vou colocar 6, 6. O cursor está aqui, ó. Vou clicar nessa caixa. Olha lá, formatou. Porque eu tirei o cursor daqui para cá, essa caixa perdeu o foco e ele executou o comando. Tá? Ou então, vou apagar aqui, ó, 8, 8, qualquer número. Se eu clicar nesse botão, o cursor também não vai ficar aqui, ó. Se eu clicar, ó, ele formatou também. E o foco agora passa a ficar nesse botão aqui, ó. Comand, é, botão 1. Repara que aparece uma linha pontilhada ao redor aqui, ó, indicando agora que esse botão está, o quê? Com foco. Tá? Então, espero que você tenha, o quê? Entendido isso. Tchau.